É o neném e o magrão, os mestres da putaria Tamo com o DJ RW, tu sabe, é só orgia Nós vai ter que te falar, vai mandar pra essa espirã Acho que é pra fora, mama Acho que é fuma trans, acho que é pra fora, mama Manda pra LRW Acho que é fuma trans, acho que é pra fora, mama Acho que é fuma trans, acho que é pra fora, mama Acho que é fuma trans, acho que é pra fora, mama Acho que é fuma trans, mama Vai tá saindo a voz aí? Tá me escutando aí, RW? Então manda pra elas E o RW pega ela, deixa as mina chapadona O RW pega ela, deixa as mina bem loucona Aqui tem lance, ó Aqui tem maconha, aqui tem lance Manda pra elas, porra Aqui tem lance, ó Aqui, aqui tem maconha, aqui tem lance, ó Aqui, 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 aqui tem maconha, aqui tem lance, ó Aqui tem maconha Aí eu tava no baile de GRW Eu vi uma mina de canto, tá ligado? Ela tava bem quieta, não dançava Aí passou um mano com a latinha na mão E ela começou a dançar Ela despertou Aí teve que sair essa Ela dança, ó Dança, desce e ela tá balan... Não precisa falar ó, né? Ela dança, dança Dança, dança e ela tá balançar E ela dança, dança, dança e ela toma dança Esse é o DJ RW, ele é terrível, hein? É terrível, hein? Essa aqui é exclusividade, só pro DJ RW, hein? É a 2, hein? Envolvimento forte com os criminoso Só porque nós tem dinheiro e faz gostoso O RW passou e ela furou a lupa, toma cuidado, hein? Noi machuca, cutuca, zaga bunda na rua Noi machuca, cutuca, zaga bunda Noi machuca, cutuca, zaga bunda na rua Noi machuca, cutuca, tudo nela, hein? Noi machuca, cutuca, zaga bunda na rua Noi machuca, cutuca, zaga bunda na rua RW, olha pra cara dessa pilantra, dessa safada Olha pra cara dessa danada E pergunta assim, ó Mulheres tão preparada pra sessão de cutucada? Mas tá preparada mesmo? Vamos!